Salve, salve pessoal, aqui é o vereador Xerí Paulo Costa. Bom, estou aqui na escola aqui, ó, Luiz e Príncipe de Andrade. Fui chamado pelas mãezinhas aqui, pelas redes sociais, pra que eu pudesse vir aqui atender um pedido, pra que eu, juntamente com a administração, pudéssemos trazer melhoria. Vou deixar ela falar um... Não, essa escola aqui, a gente veio na última reunião, né, as próprias professoras da escola pediram pra que a gente buscasse ajuda, né, porque a escola cansa de mandar e-mail pra Secretaria da Educação, pra própria prefeitura, cobrando melhorias pra escola. Porque os brinquedos são inadequados, a área onde ficam os brinquedos também, gente, não dá, não tem grama, é puro barro. A criança vem limpa pra escola, o uniforme, a prefeitura deu um uniforme. A criança só vem um dia pra escola uniformizada, porque no outro não dá mais. Não dá, e a gente não tem como ficar lá pra roupa todo dia. Aí é uma terra vermelha, ataca sinusite, ataca renite. E assim... É criança que fica mais em casa do que vem pra escola, porque pega atestado mais do que vem pra escola. Isso mesmo, é uma semana na escola e duas em casa, já atestado. Falaram também do piso de uma sala que tem uma criança deficiente, que tem que colocar papelão no chão pra criança não se machucar, porque o piso tá quebrado. E o prefeito não tá quebrado. Tem cadeira quebrada, cadeira quebrada, o bebedouro tá quebrado. É, faz anos. As crianças vêm pegar água aqui fora, se tiver chovendo, se tiver outras coisas. As professoras têm que parar o que elas estão fazendo pra ir pegar água pras crianças. Então assim, é uma situação que não dá. Pra chegar dos próprios funcionários da escola, falar com os pais, pra pedir apoio, ajuda, gente, é porque já tá num estado clínico. Já tá no limite. Já tá no limite. E além do que vocês relataram, tem mais alguma outra coisa? Também que vocês queiram pedir pra mim também correr atrás pra melhorar? Ah, é mais essas questões mesmo que você foi do lado, né? Porque assim, eu penso assim muito na segurança das crianças. Na reunião mesmo, teve um pai que coxitou com a professora, uma menina que caiu brincando. Tava na educação física e cortou o supercilho, levou três pontos. Então assim, é um local que não dá nem pra ter uma aula de educação física. É inadequado o piso da escola. É totalmente inadequado. Bom, pessoal, eu tô aqui com essas mãezinhas, e realmente aí são mãezinhas que querem a melhoria pros filhos. Outras mãezinhas iam vir, mas devido ao horário não conseguiram. Mas eu juntamente com o prefeito aí, tá? Vou me comprometer. O prefeito Marcos deve ter atendido todos os meus pedidos. E eu acredito que ele vai atender mais esse também, porque ele também quer ver a melhoria nas escolas. Com certeza isso aí não chegou ao conhecimento dele. E eu, como fiscalizador e vereador da cidade, trabalho junto com a administração pra trazer a melhoria, tá? Então, quando eu tô me comprometendo, eu vou me cobrar, vou documentar, e juntamente com a nossa administração a gente vai trazer melhorias. Tá bom, mãezinhas? Obrigado, viu? Obrigado, viu, mãezinha? É isso aí, pessoal. Pra cima deles. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Já entrei aqui na escola já, tá? Eu tava ali brincando, as crianças tão tudo brincando aqui, ó. Aqui é a situação aqui, ó. Onde as crianças brincam aqui. As mãezinhas falaram aqui, ó. Realmente aqui a condição aqui não é adequada. Aqui, ó. Barro, pó, tudo sujo, tá? Pediu pra você negar isso antes que a gente chega bem próximo aqui, ó. Bastante sujeira. Os brinquedos aqui, ó. Tem improviso no piso, ó. Tem bastante improviso nessa caixa quebrada aqui, ó. Vou mostrar esse ferro aqui pra vocês aqui, ó. Uma criançadinha aqui bateu o pé, ó. Se ele bater o pézinho aqui, na verdade, é perigoso. Mas vamos pedir fazer documentos pra gente dar uma arrumada nessa escola. Deixar com qualidade, realmente, de escola, tá? Então isso aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Principalmente os brinquedos aqui, ó. Tem muitos brinquedos que precisam de manutenção, até mesmo pra não machucar uma criança. E o piso aqui, ó. O piso aqui é muito pó, barro. Você imagina que na época de chuva também, um lamaçal que não fica aqui, ó. Isso aqui é a parte estrutural de fora que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, juntamente com a nossa administração, eu vou estar como fiscalizador pedindo pra que a gente possa fazer uma melhoria daqui. E vou visitar todas as outras escolas, não só escolas, UBSs. Vamos melhorar tudo aqui nessa cidade, porque eu vou estar disposto a lutar, tá, pessoal? Então é isso aqui, ó. Aqui é a parte do fundo. Vou pedir aqui também, ó. Questões aqui, ó. Estrutural aqui de pintura aqui, ó. Paredes rachadas aqui, ó. Vou pedir pra mostrar uma rachadura. Que vai até o teto, viu? E não só uma, são várias fissuras. São várias fissuras. Então nós vamos pedir pra colocar massa, fazer uma reestruturação. Indicando. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Prazer, sou o xerife. Olá, xerife. Um abraço. Um abraço. Ótimo. Aqui, esse espaço aqui, ele é... Você acha que era melhor fazer o que aqui? Eu queria uma sala de vídeo. Sala de vídeo, ótimo. Aqui tem 22 metros de comprimento. Daqui até lá. E aí depois eu queria curar um dia assim. Eu tenho anotado lá. Se fizesse uma sala, porque essa sala, a gente tem que ficar toda hora montando vídeo pra eles. Ah, entendi. Por exemplo, a gente tá trabalhando o óleo. A coleta do óleo. Aí eu tenho que ficar pondo, tá a sala, desmonto, tá bom, o que, entendeu? Mas assim, se tivesse um espaço aqui pra gente fazer, você não lembra. Legal, legal. Então, ó, então é isso aí, ó, pessoal. Uma proposta. É um pedido dela, tá? Que eu vou levar pro nosso prefeito as condições que a gente vai desenhar, pra que a gente possa fazer aqui uma sala de vídeo. Como a própria diretora falou, ela tem, mas ela perde muito tempo na montagem e desmontagem, e aí a gente pode ganhar tempo com o aprendizado dos alunos. Quando a gente tiver uma sala. E dentro dessa sala de vídeo, com certeza, futuramente, é uma sala de informática. Eu sei que a gente pode investir, né? E a minha função como vereador é com o retrato de recurso também, sim. Porque a gente tem que trazer melhoria. Uma coisa que eu defendo muito, vizinho, é a saúde e a educação. Eu sou guarda municipal, eu sou da segurança, mas eu adoro ir defender. A gente tem que melhorar mesmo, o que puder melhorar. E as mãezinhas falam assim, chegou lá, vamos lá ver, vou pedir. Quando as pessoas veem o xerife fiscalizando, acham que ele, não. Não é só mostrar o problema, a gente tem que trazer solução. Ela não sabe as coisas. Essa é a melhoria pra mim e as crianças. Eu falo, hein, que são minhas. 600 e poucas crianças. Na sua responsabilidade. Na minha responsabilidade. E aí, Deus o livre aqui. Cai, se machuca, ah, mas por que não pediram? Alguém já veio pedir? Não. Então, a gente tem que fazer o papel, pedi-lo, tá? Mais uma vez aqui, quero agradecer. Estou muito feliz por ter vindo. Já vi aqui o brinquedo pra arrumar, pedir. Pra faltar. Pedir ali, dali pra frente, eu vou pedir, não sei se a senhora acha que é viável, cimentar e botar aquela grama sintética. É, eu... Aqui não, aqui ela faz a construção. Aqui é a construção, mas ali, em conta dos brinquedos, seria o ideal na grama. Uma grama sintética, né? E ali na área externa. Vamos lá dar uma olhada na área externa? Vamos lá. Uma sala de vídeo e pedir pra colocar o gramado sintético ali. Até porque as criancinhas não pegam pó e chegam com a roupa de branco e viram preto, né, diretor? Eita, eu quis quebrar pra gente olhar ele. Essa área aqui, ó, ó como que elas estão brincando aqui, ó. No pó. Então, pessoal, aqui, ó, essa área aqui, ó, realmente, ó, é uma área que nós temos que pôr uma grama sintética. Se não, ó, vai... Essa área aqui, ó, é uma sala de aula todo sujo. Na área de aula todo sujo, é. E se você também não deixa ele brincar, pronto, já viram o que eu sou. Ó, ó, Angelino. Isso aqui, na verdade, é um... Tá quebrado. Ah, tá estufado aqui. Estufou. Estufou. Então, a pedida das duas mãezinhas, a nossa diretora que me atendeu super bem, mostrou todas as coisas que têm que ser mudadas, me deu sugestões, tá? Então, eu quero agradecer a senhora pela sua simplicidade, humildade e profissionalismo, tá? Por realmente entender a necessidade das mães e entender a minha necessidade de trazer melhorias, porque, na verdade, não somos inimigos, somos amigos. Sim. Tá bom? Muito obrigado. Claro. É isso aí. Mãezinhas, óbvio, vocês vão ver o pedido e eu vou estar junto com a diretora e vocês, tá? É isso aí, pessoal. Próxima. Próxima.